Vai pegar uma pipoca, ó. Eu vou pausar a stream, beleza? Em um, dois, três e... Não consigo. Tá, não consegui. Não consegui, pera. Não consegui, não consegui. Não consegui, ficou muito engraçado. É... Calma, calma. Calma aí, não consegui. Espera, espera. Calma aí que eu não tô iniciando, cara. Eu vou pausar já, já. Calma, ó. Eu vou pausar a stream. Calma aí.